Tô esperando sua mensagem, hora do telespectador DDD 3399-111-1443. A sua mensagem aparece aqui ó, boa tarde Nico, sou eu, boa tarde. Me chamo Marta, oi Marta, tudo bem? Adoro o seu programa, não perco nenhum. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Inclusive quando o Saulo tá aqui, ela não perde também não. E não perde o MG Record não, hein? O Saulo é o campeão de audiência do horário da noite. Nico, manda um abraço pras minhas netas, Eduarda e Giovanna, lá do São Cristóvão. Um bom feriado pra todos vocês aí. Feriado de novo? Ah, de semana que vem? Ah, porque nós cortamos na alta aqui, viu, ô Marta? Cortamos na alta. É, sua mensagem já deve ter ficado armazenada. E buf caiu, né? É isso, ô Valga? Ela tá antecipando o feriado de segunda que vem, segundo o Jarão. Bom feriado aí. Aqui não, vi. Próxima! Boa tarde, Nico. Pô, quem é essa apaixonada aí beijando? A hora dessa no sol quente. Boa tarde, Nico. Completando 29 anos de casado ontem. Olha lá, champanhe, Lamonier. Frida e Max. Vocês são apaixonados mesmo, hein? No sol quente. 29 anos de casado ainda levanta a esposa. Sim, Lamonier. Isso que é marido. Isso que é homem. Que homem, Max. Parabéns, Max. Próxima! Boa tarde, Nico. Estamos ligados em você no Balan Geral aqui do bairro São Paulo. Mauro e Lucie. Mauro e Lucie. Beijo pra vocês. Bairro São Paulo. É, eu tenho amigos no bairro São Paulo. Inclusive, dona Clarice. Ô, dona Clarice. Domingo que vem, vou e tomar um café com a senhora, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Arley de Patinga. Gosto muito do seu programa. Manda um abraço pro meu sogro. Ele está fazendo aniversário. Sou o Elso. E ele está bem de saúde, hein? Olha a montanha que o seu Elso está batendo ali. O caldo de feijão dele está até entornando, jarão. Ô, seu Elso. Você pôs muita comida aí, seu Elso. Aqui, ó. É inhame e angu. Tem que entornar mesmo, seu Elso. Só tá certo. É, tem que parar de tomar refrigerante. Tem que tomar suco e água. Eu cortei refrigerante, viu, Lamonier? Hã? Parei. O último que eu tomei foi sábado, graças a Deus. Não, parei sábado agora, Lamonier. Ontra, não tomei não, ué. Oi. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é a Dirlene de Doutinópolis. Manda um parabéns pro meu neto, Victor. Victor Valentim, que fez três aninhos no sábado. Vou gravar e mandar pra ele. Ah, vai gravar? Desde já agradeço. Vocês são nota um milhão. Conta, Lamonier, três, dois, um, pra ela gravar lá. Que nem na televisão de verdade. Fala. Três, dois, um. O parabéns vai para o neto da Edirlene. É o Victor Valentim, que fez três aninhos no sábado. Parabéns pra ele. Parabéns. Felicidade. Que Deus te abençoe. Continue criança, brincando eternamente. Aí. Stop. Isso. Próxima. Valeu, Edirlene. Boa tarde, Nicomédi. Essa foto é da igreja matriz em Toflotone. Lá é bonito, né? É bonito demais. Essa imagem ficou top. Aqui é o Pedro de Toflotone. Manda um abraço pra minha esposa, Neurita. Tamo junto. E ele mandou uns emojis só na gagalhada. Tamo junto. Alô, a esposa Neurita. Um beijo. Um beijo no seu coração. Pedro Alexandre. Ô, Pedro. Faltou só você falar qual o bairro. Há pouco aqui eu mandei uma mensagem aqui. Tava escrito Taguara, mas é Taguara mesmo o nome do bairro. Inclusive o Flavinho já morou lá. Ô, bonitão. Próximo. Boa tarde, Nico. Aqui é Marilene do Jardim Pérola. Você é o único apresentador que me prende na frente da TV. Como assim? Eu não sou... Que polícia. Não é prender assim não, Lamonier. O que é isso aqui que ela falou, Jarão? Entende, Jarão. Você que é engenheiro. Lamonier tá fazendo tudo errado aqui. Boa tarde, Nico. Aqui é a Marilene do Jardim Pérola. Isso nós entendemos. Você é o único apresentador que me prende em frente da TV. Prender, Lamonier, no sentido de atenção dela. Não é, Jarão? É, ela fica atenta lá. Nico, você e sua equipe são nota mil. Adoro. Marilene. Beijo pra você, sua linda. Eu prendo a atenção dela mesmo. Na frente da TV. Ela falou, tá falado. Alô, Pérola. Tamo junto. Daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho tem mais.